Ó Já que o Jerry vai mandar, hein? Desse jeitinho Ó Vai Oxi Oxi Cadê o tan-tan-tan-tan? Hehehe Ó o beatbovente, ó Vai Ó Ó Ó Vai Ó Ó Ó Pesado Ó Ó Ó Ó Vai Vários homens, bomba, 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 bomba aqui Vários homens, bomba, 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 bomba lá Vários homens, bomba, 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 bomba aqui Vários homens, bomba, 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 bomba lá Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente O mano tá tipo bomba e as mina, bom bom granada Vai taca, 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 vai taca, 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 taca Beleza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca,